Valesca Costa de um caralho Grande Bem duro e bem gostoso Mas eu tenho um sonho Que eu ainda não realizei E quero realizar essa noite Quem adivinha o que que é? Não, é chupar um grilo bem gostoso Dois absurdas comigo, véi Eu quero, hein É hoje, hein Só me dava porrada Eu ficava sozinha Eu gritava e chorava É sempre essa puta e essa palhaçada com a gente Fazer o que é? Parque, mas suja o M Agora eu virei burro Valeu, muito obrigado Valeu, gente